E aí E aí E aí Gal manda um salve Tá banido e para o filho do Bill de ponto de interrogação 3 ponto de interrogação mama Um salve Eu já já tô separando Mais um mês aqui Gal Obrigado pela pessoa que tu é E me inspirar a ser melhor cada dia Obrigado